Música Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti E não há palavras pra expressar O que fizestes pra me salvar Obrigado Senhor Pelo Seu amor Como é bom viver milagres Obrigado Senhor Pelo Seu favor Nossa esperança está em ti Música Música Música